Olá, eu sou o Helico Andrei, vice-presidente da Fundação Plony, ou como a gente chama de Plony Foundation. Vou falar um pouco do que é a Fundação Plony e o que ela pode ajudar, o que ela faz, por que ela é importante dentro do ecossistema do Plony. Melhor, vou lá. Plony, a gente sabe que o Plony é um software, o José que estava falando muito sobre ele agora, tecnicamente ele é um CMS, ele atende a várias características de CMS, ele está posicionado como colaboração CMS para lab e gestão de documento. Ao mesmo tempo, Plony é uma comunidade, é uma comunidade basicamente virtual, mas você tem encontros de tempos em tempos, essa é a foto da Plony Conference de 2012 em Anhen, na Holanda, a gente tinha sete brasileiros lá, quase todo mundo aqui no canto, inferior direito, agrupado. Brasileiros e italianos, nós gostamos de nos juntar e ficar em grupinhos, então você consegue marcar, olha, os italianos estão ali, os brasileiros e por aí vai. Esse ano a conferência é aqui no Brasil, organizada pela Tânia, está aqui do meu lado. E o Plony também é uma fundação. E eu vou falar um pouco da fundação Plony e por que ela é importante. Ela tem a missão de promover e proteger o Plony. Quando você fala o Plony é software livre, sim, só que ele tem um dono. Você tem alguém que é responsável legalmente pelo código do Plony, você tem alguém que é responsável pelas ações do Plony, por fazer o marketing do Plony, de garantir que a comunidade funcione, prover as ferramentas necessárias. O que a Fundação Plony faz? Ela cuida de direitos autorais, ela cuida das marcas e domínios, então se você tem um domínio plony.org.br ou plony.br, esse é um domínio da Fundação Plony. A marca do Plony, a gente sempre, você tem um ovo com os três pontinhos, a gente sempre está observando se não existe um uso incorreto e por aí vai. Define as regras de licenciamento, ou seja, qual a licença do Plony? Hoje a gente trabalha só com o GPL2. Antigamente era GPL2 ou superior, a gente teve alguns problemas com o GPL3 e a gente fechou. O Plony 4 para frente é GPL2, apenas. Alguns componentes do Plony a gente relicencia como BSD, por quê? Eles são coisas muito específicas e que podem ser úteis para outros projetos, então a gente fala, olha, você pode usar isso no seu projeto sem o menor problema usando o BSD. A Fundação provê infraestrutura para a comunidade, então quando você pensa em servidor, ambiente, mesmo a questão de dinheiro para garantir que o desenvolvimento exista, é a fundação que toca. O que ela não faz? Ela não gerencia a comunidade, a comunidade se autogerencia. Esse é um tema muito importante para a gente. A gente não vai falar, olha, a comunidade você está fazendo errado, tapinha na mão. A comunidade se gerencia, ela se modera, ela tem os mecanismos dela. O que a gente garante só é, existe o mínimo de, como se diz, o código de conduta para evitar abusos, só que não somos nós que aplicamos o código de conduta. É a própria comunidade. Então, exemplo, se tem uma pessoa que está no canal do IRC do Plony ou em alguma lista de discussão se comportando mal, não é a Fundação Plony que vai lá e fala, olha, você está banido. Não, as pessoas da comunidade fazem isso. O que nós fizemos só foi colocar o nosso apoio para escrever um código de conduta e garantir que ele fosse legalmente válido. Ela não faz o desenvolvimento do Plony, de novo, é a comunidade. Então, assim, se você não gostou para onde o Plony foi em alguma versão, de fato, hoje eu estou na Fundação Plony porque eu não gostei de uma versão do Plony, das decisões tomadas, isso é comunidade. Você faz parte da comunidade e a comunidade Plony é baseada numa do outro. Em vez de você ficar reclamando, vai lá e faz. Se você fizer, as pessoas falam, é muito bom. Mesmo que for uma porcaria, eles vão falar, olha, muito bom, você poderia ter feito desse jeito. A gente é super aberto à participação. Por isso que a gente tem aquele número grande de contribuidores. Não é um grupo pequeno, nós não somos os humanos, na verdade. Se você quer participar, ótimo, você é super bem-vindo. A gente não faz comercialização de nada. Então, é assim, ah, licença... Não, não tem licença de Plony. Certificação. Não tem certificação de Plony. Por quê? A gente acredita que as empresas que rodam dentro do ecossistema de Plony, elas provêm esse tipo de serviço. Não faz sentido a gente se comportar como um mamute tentando interromper o livre mercado. E a gente não apoia uma empresa específica. Leia-se. Ah, a empresa A, ela tem benesses da Plony Foundation, não. Inclusive, a gente tem uma política de, se você, se a sua empresa fez um evento, recebeu um dinheiro, vai ser muito mais difícil a segunda vez de você fazer. A gente vai incentivar que o seu concorrente, no seu país, também faça essa coisa. A gente quer crescer a comunidade e a gente não quer, de maneira alguma, que os mesmos sempre aparecem. Ela é composta por 127 membros, eleitos por meritocracia. Nessa sala, nós temos dois agora, o Giuseppe e eu. A gente tem mais quatro aqui no Brasil. André Nogueira, Fábio Riso, Fabiano Weimar e o Jean Ferri. A gente tem um mexicano também que trabalha lá na Simples, que mora no Brasil, mas não entra em estatística. Se vocês forem olhar, a Fundação Plony, ela ainda é dominada muito por Estados Unidos e Alemanha. Eles são muito, muito fortes em termos de presença. Por quê? Porque eles levantam, vão lá e fazem as coisas. E qualquer pessoa pode se candidatar, você só tem que comprovar que você fez coisa com Plony. Então, se alguém aqui acreditar, olha, eu poderia fazer parte da Plony Foundation, vem falar comigo, eu ajudo a escrever a sua proposta de participação. dou as dicas, fala o que você tem que fazer, porque é um caminho democrático, você vai ser avaliado por um grupo, se não me engano, de 11 pessoas. Eles botam sim, sim, não, 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 olha o total e você está aprovado. O Jean foi o último brasileiro a entrar. No ano passado foi eleito unanimemente. Essa é uma informação que não é pública, mas as pessoas, na comunidade de Plony, a gente está começando a perceber aquela situação que, peraí, você ainda não era da Fundação? Você faz coisa, a gente conhece há anos e você não faz parte. Então, no machismo? Não, de maneira alguma. Inclusive, agora, agora, agora a gente vai fazer a brincadeira do machismo. Quem gerencia, a gente tem um conselho, que é o board da Plony Foundation, são sete membros. A gente tem um documento que a gente tenta reforçar a questão de diversidade. E não é só diversidade de gênero, mas também de opções sexuais, religiosas, ideias, políticas e coisas do gênero. O nosso board, o conselho desse ano, tem sete membros. A gente tem três americanos, dois britânicos, eu e um rapaz da Holanda. O ano passado era mais diverso, eu tinha um italiano, dois holandeses, um inglês, um brasileiro, um norueguês e um americano. E essas pessoas são aleitas normalmente. Eu tenho um slide de uma colega de conselho que ela apresentou num evento no Canadá, que ela falou que outras comunidades falam de diversidade. A nossa, a gente tem, no nosso conselho, três opções sexuais abertamente conhecidas. Vários tipos de perfis. Então, você tem pessoas que são desenvolvedores, você tem pessoas que são gestores, você tem pessoas que são de marketing, você tem pessoas de diversos perfis educacionais. Isso permite que a gente tenha conversas super ricas. Você não vai ter assim, ah, então, olha, isso daqui é ótimo para o meu negócio. Bom para você, porque eu tenho o presidente da fundação esse ano, é um holandês que trabalha numa ONG que promove direitos iguais para trabalhadores no mercado têxtil. Então, é assim, todo mundo tem voz. E você não precisa ser membro da fundação, você pode se candidatar para fazer parte do board sem ser membro da fundação. Inclusive, essa é o que a gente disse que é um fast track, o jeito mais rápido de você ser eleito um membro é você passar um ano no board. Para 2013, a gente tem um budget de 90 mil dólares, a gente está gastando 90 mil dólares, a gente vai... a gente espera arrecadar 75 mil e vai gastar 90 mil, porque a gente tem muito dinheiro no banco e o nosso comentário é dinheiro no banco não serve para nada. A gente quer fomentar o desenvolvimento da comunidade. Então, assim, eu tenho uma boa parte do dinheiro indo para eventos, participar em eventos, por exemplo, ah, vamos para o Feasley, mandar material para o Feasley, mandar pessoas, voar pessoas de um evento para o outro, por aí vai. E, principalmente, sprints. Sprints é uma coisa importante para a comunidade. É onde o desenvolvimento do Plone avança. A gente tem um budget de... deixa eu até olhar o número de novo, fica no meio de cabeça... 25 mil e 500, provavelmente, ou 15 mil e 500. Deixa eu ver... mais claro... Esse ano... Mas a gente tem, esse ano, quatro eventos, que a gente chama de sprints estratégicos, que são sprints que a gente espera pelo menos 30 pessoas participando durante uns três dias. Tem seis sprints estratégicos menores, são sprints para 15 pessoas, que a gente provê 1.500 dólares. E tem o sprint comunitário, que a nossa dica... o que a gente fala é o dinheiro da pizza. Você junta um grupo de pessoas esperar trabalhar com o Plone e você faz o pedido e ganha 300 dólares para pagar despesas, normalmente comida, ou mover uma pessoa de um lado para o outro. O governo pode sugerir temas e promover sprints como essas, correto? Tanto dentro da agenda... participando dentro da agenda oficial, quanto promovendo os seus próprios momentos. A única coisa que a gente pede é, se você fez um sprint e pediu apoio da fundação, escreva um report do que aconteceu e divulgue. A gente teve esse ano um sprint patrocinado pela presidência, pelo pessoal da DIRT, para desenvolver, junto com o planejamento, o vocabulário controlado, um produto de vocabulário controlado. A gente nem chegou a pedir dinheiro para a Fundação Plone porque não fazia sentido. A gente tinha tudo resolvido, estava ótimo. Então, tudo que a gente fez foi divulgar internamente. Sprints como esse acontecem a cada semana no mundo. Este ano, a gente já teve sprints grandes na África do Sul, Munique, foi Cidade do Cabo, Munique, Cidade Esmeralda, Cidade de Seattle, teve o do Sorrento, do Plone Open Garden, que é essa foto. E isso daqui é uma coisa interessante porque eu coloquei isso no Instagram. Tenho várias pessoas que me saem que não são do mundo do software livre. Eu falei, são duas e meia da manhã e sorrento e está todo mundo ainda trabalhando. É um colega meu, nerds. Era uma de noite de sábado para domingo, inclusive. Tem um vinhozinho rolando ali. Sim, já vim, já ouve. Aí o menê é bobo, né? Aliás, não tem como você... A garrafa está vazia já. A garrafa... Isso daí é uma bebida de rúcula. É, rúcula. Ah, é rúcula, tá bom. Sem álcool. Não, com álcool, por favor. E azeite, azeite. É importante, o que é importante lembrar é a Fundação Pânia, ela dá o dinheiro, ela ajuda, ela divulga. O papel dela é fazer a comunidade crescer, né? Em resumo, a gente promove e protege o plano. A gente coloca pessoas em eventos, a gente coloca eventos, a gente busca pessoas. Um ótimo exemplo, esse ano a gente teve o CMS Garden durante a Cebit. E, ah, não tinha ninguém que fosse para lá. A gente fez uma chamada, conseguiu sete pessoas que foram para o evento, fizeram um stand. E era o único stand de CMS, Open Source, que não tinha apenas alemães. Então, você tinha holandeses, italianos, tinha um americano. Isso é interessante, essa questão do... A comunidade Plune, ela é muito diversificada. Ok? E eu queria agradecer, deixo meus contatos. Então, ah, uma coisa, Amazone. Estive conversando com o pessoal de Belo Horizonte e eles estavam falando, pô, a gente tem problemas com relação a participar da comunidade. A Fundação Plune abre sessão para empresas em termos de como contribuir com o código. Você tem as normas internas, a Fundação tem o agreement. A gente senta junto, coloca os advogados no Excel Live para que isso seja possível. Isso é assim, como Fundação, eu me disponho a fazer essa ponte entre os advogados e deixar eles falarem para que, por exemplo, o Cerco consiga contribuir.